Nossa conexão começa pelas pessoas. E nesse momento diferente que estamos passando, vamos nos adequando e nos cuidando muito. Ao entrar em nossos escritórios, temos álcool em gel para todos, aferição de temperatura, demarcações no chão para um distanciamento seguro durante os atendimentos e todos os nossos colaboradores com duas máscaras de proteção, a facial e a face shield. A cada atendimento, os balcões e mesas são todos higienizados. Assim conseguimos dar mais segurança para você e nossa equipe. Nos atendimentos em campo, em sua casa, nossos cuidados são ainda maiores. Nossos técnicos estão todos paramentados, com os equipamentos de EPI para a segurança do trabalho e com itens de proteção à sua saúde e à de nossa equipe. Luvas, protetores de sapatos e máscaras são de uso exclusivo e descartável para cada casa atendida. Temos a certeza absoluta que vamos superar essa fase. Enquanto isso, vamos nos cuidando, um aos outros e garantindo que você esteja sempre conectado. Nossa equipe não parou nenhum minuto. Estamos firmes e com muita força. Pois sabemos mais do que nunca, a internet é essencial. Conte com a gente! Hashtag OneCenter, tamo junto!